Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta a Software Ink aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo, galera, a gente vai continuar, a gente vai começar, recomeçar a nossa campanha Por um simples motivo, o Software Ink entrou em beta e ele trouxe muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, galera Eu tô bem empolgado aqui pra explorar, agora você pode fazer console, você pode modificar o design do seu controle O design do seu PC, enfim, tem muita coisa insana que a galera do Software Ink colocou É simplesmente fantástico, lembrando pra quem gostar do jogo, o link tá aqui na descrição, clica lá, pelo menos coloca na sua wishlist, na sua lista de desejo Que isso te ajuda demais os desenvolvedores, tá bom, galera? Vamos lá, vamos começar a nossa jogatina então Vamos pra um novo jogo aqui e deixa eu... cara, tá bonito o negócio Então vamos pra Waka Softwares, né? Agora não é o Waka Tech mais, vamos com o Waka Tech, Waka Tech é bacana o nome Tá bom, novo Waka Tech New Waka Tech, pronto, ok Deixa eu pegar meu personagem aqui rapidinho Ok, galera, então aqui tá o Waka, acabei de criar aqui também, né? Deixa eu até salvar ele, salve ele aí, por favor Thank you Funcionou? Tomara que tenha funcionado I don't know Enfim, e agora vamos com a personalidade aqui Negócio generoso otimista Não era o que a gente tava usando naquele dia, né? A gente tava usando alguma coisa diferente, alguma coisa flertadora aí O que você tem? This is fine Não afetado por ambientes caóticos Mas ocasionalmente ele quebra o computador Tá bom, isso não é legal Generoso... tá, eu não quero essas trades aqui não, quero escolher Bom, enfim, generoso otimista, pode ser, whatever Isso aqui vai afetar principalmente quando você for compor o seu time, né? E agora, galera, nós vamos colocar aqui o quê? Eu acho que Big Brain é muito interessante Porque você não tem limites no seu main role Que é bem interessante Eu gosto da ideia, acho que é Big Brain Eu posso colocar Sunshine, por exemplo, ou alguma outra coisa? Na verdade, posso Mas eu posso colocar isso aqui Improve Leadership Skill Ah, mas ele é ruim em todo o resto Eu não gosto dele ser ruim nas demais coisas Isso aqui é ruim, né? Já deslocado, tá bom Então a gente não vai pegar isso não Vamos ver isso aqui de pegar as coisas mais rápido, né? Isso aqui é de treinar, de adquirir habilidades mais rápidas Tá bom, e não ter limites no seu, na sua primária Beleza, ok Gosto da ideia, né? Então aqui, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que ele seja um belo design e um bom programador, principalmente, né? Belo design, bom programador Ele pode ser também ali, mais ou menos, um pouquinho bom em liderança Serviço eu vou tirar Não quero nada de serviço Um pouquinho de artista só Só pra falar que tem Pra falar que ele não tem, né? E o restante aqui tá ótimo, né? Ah, tem criatividade aqui ainda Ah Oh crap, ainda tem isso aqui Interessante, galera Eu não tinha reparado nessa trend aqui Mas a trend de criatividade, ela tá ligada exatamente na sua capacidade de criar produtos novos Coisas novas e tudo mais Principalmente pra um líder é interessante, né? Na parte de design E é interessante que ele mesmo fala que isso aqui não é uma trend que você vai conseguir aumentar na sua playthrough Você não consegue ganhar, simplesmente ter isso Ah, bem interessante Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Porque eventualmente o Aker ele vai ter isso, né? Vou aumentar aqui Eu gostaria De diminuir aqui um pouquinho de artista Ah, ele só vem até aqui O resto não aumenta Pera Tá, pessoal Realmente não vai dar pra brincar muito com isso aqui Adoraria Pelo menos inspirador aqui Seria bem interessante, né? De se ter Pra ser muito sincero Poxa Geralmente nas minhas runs Eu não faria isso Mas eu quero fazer porque eu quero testar essa nova coisa aqui Pelo menos que eu estou descobrindo agora, né? E o foco vai ser exatamente em sistema operacional Estou bem feliz com isso Perfeito Então, aqui em pontos de desenvolvimento Eu quero que ele seja muito bom em sistemas Tá? Bom em 2D Um pouquinho de áudio está ótimo Programador a mesma coisa, né? A gente vai com a mesma coisa aqui Só vai ficar faltando áudio E artista nós criamos 3 pontos em 2D Nada em áudio está ótimo Perfeito? Beleza Então o desenvolvimento está pronto Líder, galera Automação Multitasking Principalmente o restante aqui em socialização RH Fica um pouco pra trás Não tem problema nenhum Eu posso ir fazer na parte de RH Enquanto ele não ganha pontos de RH Está tranquilo E serviços Eu quero principalmente na parte de Na verdade não interessa Pode ser na parte de suporte Está ótimo Perfeito Ok Vamos com isso aqui No médio Por enquanto Acho que está ok Um dia por mês Está tranquilo Dificuldade média Acho que aqui está maravilhoso Acho que a gente está pronto ainda Lembrando que a gente tem Private Office Ou seja O ACA Ele precisa de um escritório particular para ele E ele quer royalties também São exigências dele ser inspirador Ok Let's go Vamos escolher o mapa O que foi? Ah, tenho que pegar alguma coisa aqui Ou não Galera Vou pegar aqui Que ele gosta de andar Ao invés de usar carros E eu vou colocar aqui também Que ele Não gosta de lugares feios E nem sujos Está bom? Acho que está ok Ele vai ter um escritório particular dele Eu acho que está tranquilo Beleza O que? Eu não usei todas as minhas universidades Não usei? Sério? O que está faltando? Ah, galera Ficou faltando dois pontos aqui Não sei porquê Porque eu já tinha colocado Beleza Agora sim Movimento Leader Serviço Agora sim Ok Escolheu o mapa Vamos começar naquele mesmo escritório Eu gosto dele para começar Let's go Vamos ver se funciona As minhas estratégias Tudo mais aqui Eu tenho um save antigo Eu poderia não ser apto a utilizar tudo ali Tá bom Legal Vou pausar aqui, galera E vamos construir nosso escritório Beleza, galera Já construímos aqui o nosso lugar Tá bom? Então Além disso Vamos aqui no nosso grupo Do mesmo esquema Core Ele não vai chamar Core Eu quero Where is there Aqui? Não Bom, cor pode ser Vamos colocar aqui Cor azulzinha Desse time aqui Isso é o que eu quero Mudar o nome Renomear Ok Ah, esse nome aqui Vai ser o Waka Team Perfeito Vai ser o time do Waka Perfeito, ok Ah, todo mundo vai entrar às 19 Vai entrar às 9 Vai sair às 17 As férias podem ser entre julho e agosto Não tem problema não Beleza RH, por enquanto não Eventualmente vai ter Por enquanto não Ah Uma coisa que eu quero Colocar aqui também Gestão de Não gestão de RH Nos empregados Aqui no Waka Nós vamos justamente Mudar a função dele Eu quero que ele se torne líder Também desse lugar Perfeito Legal, né Então tem algumas coisas aqui Que ele tem De trades Interessante a gente Ficar de olho nisso aí Legal? Legal, né galera Então deixa as coisas acontecer Eu acho que o Waka não vem trabalhar hoje Só amanhã A gente já perdeu um pouco de dinheiro aqui, né Ok Eles doaram isso E agora, galera Nesse novo dia Nós vamos começar a fazer Nossos Nossos Trenzinhos aqui, né Isso aqui é o que? Isso aqui é design E artista Design e artista Esse aqui não precisa de artista Precisa de programador de design Ok? Aplicação de logística Vamos Aceitar Aplicação de logística Vamos aceitar Esse trabalho aqui também Ok? Deixa o Waka chegar Deixa ele trabalhar nessas coisas aí Let's go O Waka Faz o design Pelo menos até nível 2 Ok Nível 2 é o suficiente Hum I need What? Ah Tá bom Desenvolve Desenvolve Ok? Deixa eu desenvolver aí Desenvolver o código Quase tudo Perfeito Ah Beta Beta Entrega E entrega Valor líquido Excepcional qualidade Excepcional qualidade Reputação comercial Tá subindo É exatamente isso que a gente quer, né Ah Nós poderíamos começar Sistema integrado Talvez Aqui também não precisa de artista, né Vamos aceitar esse trabalho aqui Vamos fazer ele rapidinho Uma vez Duas vezes Desenvolve Vai dar tempo? Não vai Não vai dar tempo Tá bom Vamos entregar com 65 Com excepcional qualidade Subiu mais um estrelinho Tá ótimo, né Então o que eu vou fazer pra amanhã já, galera? Vamos procurar alguém Já pra começar a desenvolver essas coisas mais rápido, tá? Vamos fazer list nesse lugar Eu quero selecionar todos os itens daqui, ó Ah Não, 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 não Cliquei errado Ah Eu quero selecionar todos os itens Mais vocês Perfeito Ah Tá tudo selecionado? Não Não tá O que que fala pra Eu não quero mover também Não era isso Oh, crap Eu quero duplicar Thank you Agora sim Perfeito, ok Agora a gente tem dois lugares aqui pra trabalhar, né E eu quero contratar mais uma pessoa Vamos contratar mais um funcionário Eu quero um cara que seja muito bom em design ainda E eu gostaria que ele fosse, o que? Papel secundário? Programador Design programador Salarial alta E eu quero por compatibilidade Especialização Não, a gente não precisa filtrar por isso aqui Portrait também não, né Programador alta Acho que tá ok Isso aqui mudou um pouquinho, né Mas tudo bem Vamos procurar Isso aqui já é o suficiente Esse cara aqui é muito bom pro trabalho Adoraria que tivesse um... Ah, eu não coloquei em Q, né Tipo, ela é bom, mas eu não coloquei em Q Essa mulher aqui parece ser excelente, né A sua ilíntima Ela é bem cara também Esse cara aqui não interessa Esse aqui é áudio e hardware Tá O melhor seria ela mesmo O problema é que ela é muito cara O problema é que ela é bem cara É modéstica A coisa normalmente quebra Ela traz mais sujeira também E... Ou... Ah, e agora tem isso aqui A habilidade dela é em software de escritório E editor 2D em jogo, tá vendo? Peraí, tem isso mesmo? Editor 2D, software de escritório Antivírus e jogo Interessante Olha só Esse cara aqui já tem habilidade em sistema operacional Tá vendo, galera? Um pouquinho mais E esse cara aqui em software de escritório Sistema operacional e antivírus Interessante Vou contratar esse cara aqui então, galera Não é o melhor do universo Mas a gente vai contratar ele Justamente porque ele tem a trade ali de sistema operacional Tem fundos limitados para sustentar a sua empresa Se contratar mais Lawrence Tem certeza que não quer esperar? Tem Contrata ele aí Let's go Vai dar certo E vamos ver se vai funcionar, né, galera? Vamos ver se vai funcionar Espero que funcione Deixa eu atribuir isso aqui para o ACA Atribui aqui O ACA vai ficar aqui E isso aqui vai ficar para o Mason Lawrence Que eventualmente a gente vai mudar o nome dele Perfeito E vamos no próximo dia Legal Eu posso pegar aqui mais missões Vamos pegar Vamos de duas em duas aqui Esses trabalhos São recursos de jogos Não é exatamente a nossa especialidade Mas eu acho que a gente consegue Fazer o que tem que fazer, né? Ah, reuniões Esqueci desse detalhe Ok Ah, desenvolve, desenvolve Ok Finish Finish Excepcional qualidade, excepcional qualidade Maravilhoso A gente gastou muito tempo, né? Quase o dia inteiro nisso Explicação de logística Seja o trabalho Tranquilo Ah Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, galera Para a gente não perder timings aqui, tá? Então fez uma vez Fez duas vezes Perfeito Eu quero desenvolver Desenvolver Desenvolveu aqui Vamos ver Ah Gostaria de desenvolver pelo menos 60% 65, é? Perfeito, ok Ah Já entrega Já entrega Excepcional qualidade Maravilhoso A gente está com duas estrelas e meia Muito bom Com três estrelas A gente já contrata uma pessoa Para ficar aqui na frente, né? E daí a gente pode Começar a desenvolver Nosso sistema operacional A pegada aqui, galera O que eu quero fazer É a mesma coisa Eu quero criar um sistema operacional Onde a gente vai criar um monte de jogos Para o sistema operacional Esse é um sistema operacional Perfeito para jogos Entendeu? Essa é a minha ideia Lembrando que no jogo Conforme você vai evoluindo Novos recursos vão entrando Então você tem que ir colocando Novos recursos no seu sistema operacional Para você conseguir comportar Jogos diferentes, né? Jogos que possam ter realidade virtual Por exemplo Coisas desse tipo Então é nisso Que nós vamos trabalhar Tá bom? Deixa eu tirar essas mensagens daqui Beleza Dá para a gente fazer mais um servicinho? Acho que dá Vamos fazer mais um sistema integrado aqui Por que não? Vou tentar fazer A galera sentar ali Até nível 2 de design Perfeito Desenvolve Desenvolve o máximo possível Então eu venho até Ok? Termina Excepcional qualidade Nossa, quase Quase, 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 galera Vai ficar faltando esse aqui Aceitar esse trabalho Posso entregar amanhã Então dá tempo, eu acho 16 horas Vamos começar a desenvolver Não vai ser excepcional qualidade Mas tudo bem Desenvolvemos quase tudo Beta, finish Ah, com excepcional qualidade Perfeito 3 estrelinhas Maravilhindo, né galera? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou justamente vir aqui E gerenciar equipes E vamos contratar Cadê? Eu não quero chamar Eu quero contratar Hum, o que é isso? Contratar ou contratar? Não faz sentido Faz? Contratar ou contratar? Tá faltando alguma coisa aqui, né? Mas enfim É isso aqui que eu quero O recepcionista, né? 2,500 por mês Bem caro Mas ele é só Deixa ele contratar aí Pra chegar mais gente pra gente Perfeito Além disso Além disso Eu gostaria de chamar o pessoal Aqui Vamos chamar primeiramente A manutenção Depois o suporte E então a limpeza, né? Deixa que eles venham Aqui Perfeito Tomara que eles venham Faço o que eles tem que fazer Let's go guys Come on Ok Vieram Fizeram o que tem que fazer Perfeito Podemos passar o dia Legal Então o que que acontece, galera? Agora Nós podemos começar A pegar, né? Novos contratos Vocês viram? É o mesmo esquema Não mudei nada Sistema integrado? Tá Não quero fazer sistema integrado Eu quero fazer Aplicação de logística Aplicação de logística Isso aqui é melhor Ó Isso aqui é bem caro Eu tenho dois meses pra fazer Vou pegar essa aqui Que é de 82 mil Esses dois funcionários Conseguem fazer Poderia até colocar mais pessoas Trabalhando aqui pra mim Mas por enquanto Só isso tá ok Né? Vamos olhar aqui Ofertas Tarefa de imprimir Não O que que eu quero, galera? Eu quero exatamente Tarefa de design Somente tarefa de design São as que me interessam Primeiramente, né? Porque meus caras São exatamente bons em design Então a gente Não, galera Reunião Pra fazer um contratinho, pô Tá zoando Faz um contratinho aí Fez Ok Desenvolve Hum Desenvolveu bastante Muito do código E tem uma parte artística Aqui pesada, né? A gente não conseguiu Entregar hoje Ok Depois a gente entregue Um bom resultado amanhã Vamos ver Talvez eu devesse Colocar mais uma pessoa Também Mais um programador Mais um artista Coisa desse tipo Hum Galera Come on Vamos desenvolver e terminar Excepcional qualidade Ok Não foi terrível Deixa eu fazer os pequenininhos Primeiro Aplicação O curso de jogo Aplicação de logística Sistema integrado Isso aqui é tranquilo Vamos fazer junto com isso aqui Let's go Let's go Faz aí Mês Ok Desenvolve isso aqui Desenvolveu Entregou Se opcionou qualidade Ok Tá na segunda interação Não deu tempo de fazer Ok Mais amanhã Eu tenho que entregar Esse mês Bora galera Ok Desenvolve Desenvolveu até Lá na frente Legal Entrega Qualidade inadequada Esse já não foi bom Só que agora galera Nós já temos duas ofertas Duas ofertas de design Inclusive uma que paga 32 mil Uma oferta que paga 32 mil Pra gente é interessante Já é o suficiente Pra gente Sim design Pra Monster Rebirth Eu preciso de pessoas Com nível 2 de sistema Em nível 1 2D Né Em qualquer nível de áudio Então tá tranquilo Vamos Aceitar isso aqui Deixa que a gente faça Isso aqui Tá ótimo O que que eu posso fazer galera Eu posso ir Atrás de mais Funcionários agora Eu quero Design e programador Por enquanto Alta Pro time do Waka Com certeza Eu quero Especialização Eu quero Dar prioridade Em 2D Em áudio Por enquanto Porque de sistema Eu já tenho Então prioridade Nessas duas coisas E let's go Certo Let's go Começa a procurar Achei Essa pessoa Que é Surpreendente A compatibilidade Dela Que é Interessantíssimo Só que Ela tem Ela é antivírus Esse aqui Tem um pouquinho De sistema operacional Interessante E esse aqui Também tem um pouquinho De sistema operacional Então Essa pessoa E essa pessoa Me interessam Essa pessoa Aqui Ela tem 2D Áudio Você tem 2D E tem áudio Você tem Programação Você também Tem programação Tem 2D Então assim Qualquer um dos dois Na verdade Vale a pena Qualquer um dos dois Faz sentido pra mim Ok Então na verdade Eu contratar os dois Eu meio que quero Contratar os dois Contrata você E contrata você Tem fundos limitados Ok Eu sei Beleza Então contratei os dois Vamos alugar isso aqui Vamos alugar isso aqui Perfeito Eu quero Por enquanto Pegar todos Esses Pera Por que que não seleciona tudo Vai entender Eu quero pegar tudo daqui Thank you Menos o aka Ok Nós vamos duplicar Isso aqui Cadê Duplica isso aqui Passa pra cá Maravilha Lindo Agora eu quero Isso 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 E isso Perfeito Quero duplicar isso aqui A gente vai colocar Aqui Certo Reloginho É importante Quero Desse lado Ok E isso aqui também É importante Vamos duplicar E colocá-lo Aqui Legal Então aqui ficou mais uma salinha Pronto Então aqui galera Nós vamos justamente colocar Vamos atribuir um funcionário Aqui Cadê Agora eu não me lembro qual era Você é quem mesmo? Esse é o Mason Lawrence Tá vendo Então todos que não sejam o Mason Lawrence Vão vir pra cá Então o Dudley pode vir pra cá E aqui nós queremos colocar O Wilmer Baldwin Pronto Ok Isso aqui tá meio vazio demais Talvez as pessoas não gostem por isso Mas por enquanto aqui Pro nosso time tá ok E agora galera Nós podemos começar Já a pensar aqui No que seria o nosso sistema operacional Eu vou bolar ele aqui rapidinho E já volto com vocês Galera Tô dando uma olhada aqui Olha só que interessante Dependendo do que eu configurar aqui Isso aqui tá aproximadamente 10 anos Tá vendo Se eu tirar isso aqui É pra 2 anos E eu fico com 89% de interesse Do meu público-alvo Se eu ficar com isso aqui É 10 anos 95% Então eu realmente acho que eu vou tirar A busca unificada aqui Vamos fazer um software Dessa maneira aqui E vamos ver o que vai dar Vamos continuar então Então isso aqui tá correto Tudo mais Tudo mais Publisher Nós queremos uma Publisher sim Principalmente pra fazer o marketing Pra gente A gente vai dar 13% pra eles Só que eles vão fazer um marketing Muito melhor do que nós Poderíamos ser capazes De fazer nesse início Essa é uma das coisas Que eu entendi Então ele quer que termine Em dezembro de 82 Será que vai dar tempo? Será que dá tempo até lá galera? I don't know Vamos testar Vamos testar Let's go Vamos começar a fazer isso Dezembro de 82 Interessantíssimo Eu provavelmente vou precisar De mais pessoas Eu estou no meio do dia aqui Vou colocar mais Alguns computadores Minha equipe tá de 1, 2, 3, 4 Eu gostaria de colocar Pelo menos mais 3 pessoas aqui Um segundo galera Ok pessoal Já contratei as pessoas Que eu precisava Tudo mais Vamos pegar aqui Alguns recursos agora Pega esse Vamos fazer Isso aqui Isso aqui Por enquanto O integrado Isso aqui tá meio caro Vamos fazer essas duas aqui Em paralelo Por enquanto Depois a gente faz O restante Deixa a galera Programar aqui Vamos lá Preciso que vocês Programe melhor Vocês não conseguiram Fazer nem esses dois aqui A coisa tá feia Ah meu sistema operacional Não veio pra cá Ok Então amanhã Quando a gente tiver Mais pessoas trabalhando A gente faz O sistema operacional Tá ruim Tá ruim Em particular A gente vai subir O nível dessas coisas aqui Pra que sejam Feitas rapidamente Tá Isso aqui O Monster Whatever A gente sempre vai deixar Lá embaixo Certo Pra galera Vamos trabalhar A galera Let's go Let's go 8 horas Tem uma galera Agora contratada Certo 9 horas Eu tenho que arrumar O horário dessa mulher Gerenciar Eu quero que ela comece Entre as 9 Pronto Assim todo mundo Começa a trabalhar Mais ou menos Na mesma hora Isso aqui A gente pode desenvolver Desenvolver A gente pode desenvolver Desenvolver Nossa Eles realmente Estão com um problema Aqui de trabalhar Em várias coisas Ao mesmo tempo Talvez Trabalhar nisso aqui Enquanto eu trabalho Em qualquer outro processo Não seja uma das coisas Mais fáceis De se fazer Nesse momento Olha Eu tenho uma galera Agora trabalhando Tá vendo E mesmo assim Pra codificar Essas coisas aqui Enquanto trabalham Isso aqui Tá complicado Ok Se bem que Eu estou achando Que prioridade Aparentemente Quanto menor a prioridade Mais rápido Eles trabalham Na coisa É isso Ou seja isso também I don't know Por favor Vamos lá trabalhar Let's go Não God Thank you Não Realmente prioridade 10 É o que mais trabalha Meta Finish Ok Qualidade inadequada Qualidade satisfatória Nada de maravilha Aqui né Ok Você pode clicar Com o botão de Arrastar Tá Tô ligado E galera Deixa eu configurar O sistema operacional Aqui que por algum motivo Não foi configurado Ok galera Vamos deixar ele dessa forma 95% de interesse Acho que 95% já é o suficiente Pra gente Já tô feliz com isso Beleza Publisher Nós criamos uma equipe de marketing Pra fazer o marketing pra gente Ela tá dizendo que a gente vai publicar Em abril de 83 Tá bom Abril de 83 Ok Abril de 83 Contratamos uma publisher aqui Deixa as coisas acontecerem E Let's go Let's go Bom Desenvolve aí Pronto Então Você vai ter a prioridade mínima Você vai ter a prioridade máxima Desenvolvendo Talvez eu até contrate Porque tá faltando uma pessoa aqui Tá vendo galera Talvez eu coloque uma pessoa Pra fazer isso aqui Deixa eu ver os detalhes desse projeto O que que precisa aqui Precisa De Editor 2 O que? Eu quero ver O necessário Ok galera Olha só Requer um cara De nível 2 de sistema E um cara E ele tem que ter pelo menos nível 1 Em 2D Design Tá vendo? E áudio Então 2 sistema 1 2D E qualquer nível de áudio Vamos ver se a gente acha uma pessoa assim Eu quero contratar um designer Pode ser artista Auto etc Então ter sistema Tem que ter áudio Tem que ter 2D Na verdade Deixa eu olhar aqui de novo Sistema 2D E áudio Então sistema 2D E áudio Ok Let's go Procurei Pronto Essa pessoa aqui vai ser pra uma equipe diferente Então sistema 2D e áudio Essa pessoa aqui já é o suficiente Sistema 2D e áudio Também é o suficiente Também é o suficiente Vamos contratar essa aqui que é a mais baratinha Ok Esse cara aqui na verdade É o Wood Barrett Vamos contratar Eu quero um novo time na real Novo time Aqui vai ser o design Perfeito Então eu quero que ele vá pro time de design Let's go Contrate aí Beleza Então isso aqui a gente vai atribuir pro time de design Não pro time do Aka Perfeito O Aka vai ficar por conta do OS E aqui inclusive eu também vou atribuir o time de design Pra trabalhar aqui Ok Deixar as coisas acontecerem E agora eu acho que a gente consegue né Lidar com o processo aqui De fazer De fato nosso Nosso sistema operacional Vamos ver Próximo mês A gente tá tendo algum lucro aqui De alguma forma Então a galera chegou Então tem alguém trabalhando aqui Certo? Tem alguém trabalhando aqui Estou feliz com isso Mas a galera no geral Tá trabalhando no Aka OS Tá vendo? Eu preciso de algumas interações no Aka OS É importante a gente ter É ter noção disso O que que tá Tem muitos Os quadros em cubículos Cara Adoraria dividir na real O que que foi? Vocês estão Reclamando né Ok Eu adoraria Dividir na real Mas eu não vi Nenhuma divisória Aqui Deixa eu ver Ah aqui ó Aqui galera Pura meu Pura Pronto Eu não tinha visto Mas tá bom Tá ali Tá ali Tá fácil na verdade Pronto Dividido Cada um trabalha No seu próprio canto Galera toda trabalha E tá ótimo né Deixa eu chamar a galera aqui Seria legal contratar Limpeza e tudo mais né Seria bem interessante Mas por enquanto não Vamos chamar Manutenção Suporte E limpeza Ok Chama aí uma vez A gente paga por uma vez Tá ótimo A galera veio né Vamos pro próximo dia A gente fechou aqui Um pouquinho negativo 13 mil Tá vendo Mas tudo bem né A gente consegue manter Qualquer coisa Eventualmente a gente pode Colocar mais pessoas Pra trabalhar Pode pegar mais contratos né E coisas desse tipo Então a gente tá Sossegado nesse ponto Ok De novo Ah porque tem mais De um time aqui né Ok Gotcha A gente vai fazer o seguinte Você Isso aqui é do Eld Pronto O que é do Eld Não é seu É do Eld Por favor Troca Pronto Ok Agora ele vai parar de reclamar Agora tem cubículos Tudo mais né Então vai ter que parar De ter dois times No mesmo cubículo Certo Beleza né galera No próximo dia A gente tá perdendo Um pouquinho de dinheiro Tá vendo 12 mil 13 mil Por enquanto tá sossegado Eventualmente a gente pode Pegar até mais uma proposta Aqui se a gente tiver Mais alguma proposta Por exemplo Tem esse design aqui Por exemplo Que a gente poderia pegar ele Já estaria tranquilo né Por enquanto eu não preciso Eu tô sossegado Ah Eu consigo lidar com isso aí Ah O Aka ele evoluiu Que é maravilhoso Nós poderíamos educar ele Justamente na parte de RH Vamos colocar aqui Let's go Aka Boa Perfeito né galera Então deixa as coisas Acontecerem Tá Então o primeiro A primeira interação aqui De design do A com S Já foi feita Vamos pra segunda interação Eu gostaria de completar Pelo menos três interações De design Três interações de design Geralmente vai resultar Num ótimo sistema operacional Né galera Vocês já estão ligados Mais ou menos Como é que funciona Ah Seria maravilhoso Se isso de fato Acontecesse dessa forma Vamos ver o que vai acontecer Tá bom Galera É o seguinte Vou encerrar esse primeiro episódio Vocês viram O software que mudou muito Ainda bem que eu decidi Reiniciar essa série Tem muita coisa pra gente explorar Muita coisa mesmo Tá Eventualmente Quem sabe Fazer nossos consoles Será que o sistema operacional Ele tem que ser Específico pra um console I don't know Vamos ver mais pra frente Certo Mais prazer ter vocês comigo Espero vê-los em breve Até mais Tchau 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 Tchau